Ora, bom dia meus amigos, sejam bem vindos à vida de um camionista, o meu nome é Darboa, estamos a começar agora, a gente fez exatamente 9 horas e 5 minutos de pausa, vamos lá começar a viagem, estamos aqui à saída de Melhuzo, nosso destino final é Barcelona, uma carga da Amazônia, se vocês entrou aqui de paraquedas, se é a primeira vez que está no canal, ou se já entrou antes, só confirma, se fizer a favor, confirma aí se está inscrito, e não se esqueça de dar o like, aquela mãozinha com o pulgarzinho para cima, para ajudar, e deixe um comentário, mas não sei já dizer um bom dia, que isso ajuda muito o canal, e é gratuito. Então, este serviço da Amazônia, vamos ver o que é que isto vai dar, porque para quem não sabe, no vídeo anterior eu expliquei, os indivíduos querem que eu esteja lá hoje, em Barcelona, para descarregar, eu acho que é meio complicado, tivemos aquela pequena particularidade, que eu expliquei ontem no vídeo anterior, quem não viu, salta um vídeo para trás que já vai entender, para a gente carregar na Amazônia, temos que baixar o aplicativo deles, e coisas, bom, eu expliquei isso no vídeo anterior, quem quiser, se não me ganhar vai perder aqui muito tempo, para falar uma coisa que eu já falei. O Zomenico Equino, eu não vou lá chegar hoje, não dá, nem fudendo, porque estamos com falta 996 km para o local de descarga, é impossível de fazer 996 km no dia, para não haver ideia, ou seja, eu iria precisar, se tudo correr bem, porque a gente ainda tem que passar a Lyon, se tudo correr bem, eu iria precisar de 12 horas e 48 minutos de condução, a gente não pode fazer 12 horas e 48 minutos de condução, não dá, a gente só pode fazer, quem não sabe, só se pode fazer 9 horas de condução, ou 10 horas de condução, duas vezes por semana às 10 horas, e a gente já fez as duas, as duas horas de 10 horas, a gente já as fez, por isso, não dá, mas, com trabancos e trabancos, né, a gente avisou o que tinha a avisar, sem stress, cumpro o meu horário e volto para a frente, vamos lá começar, fiz 9 horas, chega, os horários de 11 horas já está completo esta semana, cumpri a meta, agora só tenho que fazer as 9 horas de condução, e está tudo bem, agora, o que eu tive a pensar é, são 4 e 20, vou cá, 4, 8, 5, 6, 7, 9, 9, S, 2, 1 da tarde, 2 da tarde, eu devo de parar lá para as 2 da tarde hoje, 2 e qualquer coisa, tendo a pausa, e devo de parar lá para as 2 e tal da tarde, vamos supor, se eu parar às 2 e meia, 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 3 e meia, 3 e meia, 6 e meia, 7 e meia, 10 e meia, 11 e meia, é, se eu parar às 2 e meia, eu tenho 9 horas, feitas, às 11 e meia da noite, eu, quase, tenho certeza, mas não sei, quase certeza não, como é, quer dizer, tenho cá uma pequena desconfiança, que é isso que eles vão dizer para fazer, que é, fazer as 9 horas, e arrancar às 11 e tal da noite, que isso vai implicar o que, 11 da noite, 11, 12, 1, 2, após 3 da manhã, eu vou chegar ao cliente para descarregar, bom, se me disserem para fazer isso, eu vou ficar muito puto da vida, porque normalmente, 10 horas da noite, é a hora que eu vou dormir, ou seja, está nem a dizer para arrancar com o caminhão às 11 da noite, isso é um sacrilege do cara, assim porque eu não vou conseguir dormir durante a tarde, só não consigo, ainda mais lá em baixo posso botar um cabelo desgraçado, só não consigo, escuta-me lá, quem consegue, beleza, eu não consigo, e depois estar a conduzir, das 11 horas até às 3 da manhã, eu vou-me lascar todo, eu não sei se consigo para ser sincero, não só, não sei se consigo, digo-lhes já que não quer fazer, vá-se a fuder, mas eu avisei, e depois vão-me estar aqui, e um gajo já avisa que não dá para fazer o serviço, ainda assim insistem, com mentiras, com mentiras, e depois chega a última hora que esse foda é o motorismo, por isso, mas bom, isto é um acho, e o achismo não é, não é, a gente não pode tomar o achismo como sendo uma realidade, por isso, como eu costumo dizer, vamos andando e vamos vendo, não tem muito a fazer, a gente só tem que cumprir o nosso horário, cumprir o nosso trabalho, e é isso, cumprir os limites de velocidade, o nosso horário, e foda-se, a má organização está lá nos escritórios, neste caso, nessa agência, ou transitário que é, que tem este serviço, quem não sabe o que é que eu estou a falar, é ver o vídeo anterior que eu vou entender, o erro está todo ali neles, porque eles me tiram à minha empresa, percebem, eles me tiram à minha empresa, eles me tiram para dar o serviço, e depois quando eu cheguei lá, não tem nada a ver, quando eu cheguei lá e tive que clicar na aplicação, a dizer que éramos dois motoristas no caminhão, eu tenho os prints, eu tenho os prints, onde eu disse só indivíduo, mas eu sou só um, e ah, mas tens de confirmar, e eu insisti, mas eu sou só um motorista, não são os dois, sim, eu sei, mas tens de confirmar, senão o aplicativo não te passa o código barro, não vão haver ideia, ou seja, tomada de Aldragões, isto é um serviço express, para dois motoristas, não é para um, e eles então insistiram, eu pedi-lhes a que era dois, que era para poder liberar a carga, ou seja, por isso, se eu não chegar lá hoje, à hora que eles querem, asado, asado eles, porque eu quero saber disso para nada, o meu ordenado não vai ser descontado nada, por isso quero ir saber, interessa é que a gente cumprir o nosso horário e foda-se o resto, valeu? Vamos lá embora, bom dia para todos vocês, vamos lá começar mais uma etapa, uma maravilha, na graça de Deus, temos saúde, nossa família tem saúde, não falta comida em casa, as contas estão pagas, é isso, se lixo o resto, a interessa é a gente chegar ao final do dia, exatamente da mesma maneira do que estamos agora, com saúde, a família tem saúde, e não falta comida em casa, é só isso que interessa, o resto, quero ir saber do resto, vamos embora! Parabéns meus amigos, não gravei mais nada hoje, tenho vindo aqui, por cima, meio concentrado, e meio... Enfim, a gente vai parar aqui nesta área de serviço, a gente já está com 4.28 de tiragem, e 8.52 no total, por isso já chego por hoje, já fizemos 748 km, e já chego, por isso correu bem a passar Lyon, por acaso, não apanhamos muito trânsito, tinha trânsito, mas conseguiu-se manter uma média de 60, 70, então foi bom, passou-se bem, mas o horário está a acabar, e a gente vai parar aqui nesta área de serviço, descusado seja dizer que eles estão à espera que eu apareça lá hoje às 10 da noite, isso não vai acontecer, porque são 2h05 da tarde agora, até eu parar devem bater 2h10, por isso, ainda faltam 273 km para chegar lá, e o pessoal da agência, né, ao transitário, o que é que é aqui lá, já está a mandar mensagem a saber a que horas é que eu vou chegar, não sei... quem, nossa, tanta caravana, que porra é esta, mano, quem parecer a mim que eles vão me chatear a cabeça, não demora muito, isso quer dizer o quê? Quer dizer que se me chatearem a cabeça eu vou chegar ao telefone, e acabou a conversa, eu não estou para me chatear muito com essa presepada do caraças, tal como eu já lhes disse no vídeo anterior, eu avisei ontem que eu não sou 2 motoristas, que sou um motorista sozinho, por isso, este horário que eles querem, é impossível para o motorista sozinho, só não dá mesmo, o máximo que eu posso fazer é agora quando parar, fazer 9h, em seguida, mas isso eu vou lá chegar, por volta das 3h da manhã, por isso, se quiserem acelerar muito bem, se não quiserem, quero nem saber isso para nada, agora vai... eu já estive aqui uma vez apurado pelo... não me lembro disto, quer ver se dou a volta, venho parar aqui, mas ó, já estou com 4h31, ó, desgraça, como é que o lugar vai aqui para este estacionamento? é por aqui, os gajos estão indo lá para o fundo, eu quero ficar aqui mais perto, está aqui os caminhos, vou parar aqui mesmo, não há necessidade de ir lá para baixo tudo, a gente para já aqui, está aqui, está feito... um caminho espanhol, este aqui é o quê? francês e um espanhol, é, vou parar ao lado deste hoje... vamos parar aqui, e já chega para hoje... é, o parquezinho aqui é meio apertadinho esta posta, não? é meio apertadinho isto aqui... e é isso, está feito, já paramos, paramos com 4h32, 8h56... ainda estou muito preocupado aqui ó, para ver ó, 4h32, 8h56, ainda faltam 272 para chegar ao cliente, estamos a três horas e meia, por isso, são hora duas, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze... a gente está arrancado aqui às 11h10, né, onze, doze, uma, é, lá para as duas e meia, foi o que disse eles, eu já mandei mensagem aos gajos da agência, eles perguntaram que horas é que chega, hoje à noite, e eu disse, duas e meia, três horas... os gajos que estão à espera aqui vão chegar lá às dez da noite, é impossível, mas esquece isso... ainda falta três horas, 272km, mas eu não tenho mais horário, acabou... tenho que parar para fazer pausa, e está feito o filme, não tenho o que fazer... e é isso... cada um com os seus problemas... vou... vou continuar para o escritório, para o meu escritório, e vou informar da situação... vou fazer a pausa e ver o que é que eles dizem... porque eu sei que o armazém... se eu não me engano, porque parece-me que eu tenho o armazém errado, mas eu já vou agora confirmar as coisas... se for o armazém que eu tenho estipulado ali... aquela armazém fecha à uma da manhã, e só vai abrir depois às seis... mas o GPS do aplicativo do Google está-me a dar menos quilómetros que o que está ali... é isso que eu não estou a entender bem... se a morada que mandaram para mim realmente é a correta... tenho que confirmar isso... não demora muito... portanto, já se vai ver... amanhã vocês já ficam a saber... por hoje está feito... muito obrigado a todos vocês... peço desculpa deste vídeo ser um bocado curto... mas espero que entendam... foi um dia de muita concentração... muito foco... para tentar manter o ritmo sempre... um ritmo mais... tentar apapar tudo e mais alguma coisa... a gente fez 750 km hoje... talvez... se eu tivesse 10 horas para fazer... é... hoje dava para fazer os 800 km... mas... fazer 1600 km em dois dias... é preciso ter muita fé nos anjinhos todos... porque... não é fácil... com trânsito... com isto... não é fácil... de noite... fazer tudo a autoestrada... dá... agora... tem que passar aí nas sinais... passar cidades... como Leão... e Brebebel... e Pardalhoninho... e o trânsito tentado aí... do Salvei de Fé... mano... não... para... 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 é muito idiotice... mas enfim... não é problema... a minha parte está feita... a minha consciência está tranquila... valeu... um forte abraço a todos vocês... peço desculpa não ter mostrado muita coisa hoje... mas a situação é essa... um forte abraço... até amanhã... Isto é a vida de um caminista... meu nome é Dado Bull... fiquem com Deus... fui... bye bye...